A Polícia Civil concluiu que não houve estupro coletivo contra uma turista uruguaia numa boate no centro do Rio. A repórter Eliane Borges traz agora todas as informações. O que aconteceu naquela noite? Eliane, conta pra gente. Boa noite pra você. Olá César, boa noite a todos. O inquérito foi concluído hoje após 11 dias de investigação. O exame de corpo de delito feito na universitária que denunciou o caso concluiu que houve o ato, mas foi cometido apenas por uma pessoa que ela conheceu naquela noite. A estudante uruguaia de 25 anos havia dito à polícia que foi vítima de vários homens no espaço reservado da casa noturna. Ela estava a passeio aqui na capital fluminense quando o crime aconteceu. A polícia indiciou o suspeito por estupro de vulnerável e pediu a prisão dele. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. Tchau